E vão perder, seleção de Portugal vai perder pro Brasil. Essa não, essa vai entrar com tudo o título de campeão do torneio internacional. Brasil! Seleção brasileira da Bianca, da Tati, da Emily Marcondes. A Lucélia Minuso, número 10. A Lucélia Amandinha, número 12. A camisa mais pesada no futsal mundial, a 12 da seleção brasileira. A camisa que você bota no varal, o varal fica envergado, né, de tanto peso. Torcida de Portugal, marcando presença, uma noite com bom público na Arena Multiuso, no pavilhão Multiuso de Fafi. Só a vitória interessa, hein, gente? Só a vitória interessa pra seleção brasileira. Tá aí a Tati no detalhe, capítulo da seleção do Brasil. Lendo as informações na imprensa portuguesa. A imprensa fala em jogo perfeito. Pra ganhar o Brasil, a seleção de Portugal vai ter que fazer um jogo que nunca fez. Vai ter que encaixar ali a perfeição. Vai ter que chegar perto de uma exibição perfeita pra derrotar a seleção brasileira. Já já eu vou na galera, na hashtag Futsal no EsporteV, nessa semana festiva pro Futsal Brasileiro, com o retorno da Liga Nacional de Futsal. Primeiro jogo com transmissão do EsporteV, já no próximo sábado. Transmissão do jogo do Jaraguá. Jaraguá, que vai, já nessa primeira rodada, a equipe do Jaraguá do Sul vai receber o Moarama. E o EsporteV vai mostrar às oito da noite, horário de Brasília, no sabadão. Vamos lá, vai começar o jogo. E a saída pertence ao Brasil. Juizão já tomando as últimas providências. E a bola está rolando! Eu quero a emoção! É suco de entretenimento na tela do EsporteV, nessa terça-feira à tarde, pra você em todo o Brasil. Primeiros movimentos, Inês Matos recua. Já chama a Maria Rocha pro jogo. Vem na cavadinha, pelo alto, saiu do gol a Bianca. Sobrando lá atrás de novo com a Maria. Maria Rocha já entrega ali, curtinha. Aí a nossa goleira, Bianca Paredão. Acabou passando, vai sobrando lá atrás pra ela. Aí a Bianca. A seleção brasileira agora tem a posse pra pensar, né? A Tati domina. Já pintando na quadra ofensiva, Bianca. O Brasil já todo no campo de ataque. Chegando Bianca. Devolveu na direita pra Tati. Fez a devolução, vai com a goleira mesmo. Bateu mal demais a Bianca. Tirando muito no gol da Maria Rocha. Linha de fundo, tiro de meta. Arremesso de meta pra seleção portuguesa. A Bianca entrou muito bem ontem fazendo esse trabalho. Jogando mais adiantada, né? Contra o Japão. Ela foi muito bem. Aliás, antes de ontem. E ela tem essa qualidade, né? Só que a finalização não foi muito boa agora. Olha o domínio da seleção portuguesa. Jogada ali da Silva. Bola recuada. Toque da Inês Matos. Vem no corredor, prefere recuar. Bate pra frente de perna esquerda. Ela vem pelo alto, aposta a corrida. Saiu do gol a Bianca. E aí, rechaçou. Jogou a bola pra fora. Bola de segurança. Lateral, seleção portuguesa. Tá só começando. A galera já tá chegando aqui na nossa hashtag. Já já eu vou no povo. A Lidionara Oliveira, já ligadinha. Prestigiando o futsal. Valeu, Lidionara. Tem uma galera aqui reclamando de convocação. É inadmissível. A Vanessa não está sendo convocada. Galera cornetando. Vem jogadinha. Deu de bico. Bate na Tati e sai. Escanteio. O Eduardo Ascioli que mandou essa mensagem. Na hashtag futsal no Sport TV. Fala comigo, Brasil. Falando em convocação, deve ser amanhã a convocação do masculino. A bola na frente bate na defesa. Tirou ali a mandinha. Aposta corrida. Vem na velocidade. Olha, a Emily evitou a saída de bola. Transferiu pra mandinha. Não conseguiu chegar na bola. Mesmo assim, aplaude. Foi por pouco, hein? E essa duplinha tá dando certo demais. Brasil, Brasil, Brasil mesmo. Em Portugal, a galera no gogó. Agora misturou. Domina a seleção brasileira. Emily. Chegando na mandinha. Ela conduz. De novo, o passe no vazio. Se apresentou pro jogo a Luciléia. A mandinha dominou. Tentou na cavada. A bola pelo alto. E aí o toque da FIFO. Chegou a mandinha. Ganhou na trombada. A Emily fez a ligação. A mandinha pegou. Vai, a mandinha. Quis fazer o passe. Busca a Luciléia. Lá do outro lado. Ficou na defesa. Lateral pra seleção brasileira. Vai pra cobrança a mandinha. Deu um totózinho ali pra Tati. Explorou a marcação da Inês. E o Brasil vem de novo. Luciléia. Toca e toca mais atrás. A Tati pega. Empurra. Jogada na canhota. Seleção de Portugal adianta também. A marcação é jogão de bola. Duas grandes seleções do futsal. Zero a zero. Bola recuada. Domínio da FIFO. Voltando pra ela. FIFO. Já tocou e tocou apertada. Porque a Luciléia tava ali colada na marcação. Tá chegando agora. Tá tendo o primeiro contato com o futsal feminino. É bom demais, hein. É jogo jogado, meu. É futsal de alto nível. São duas das melhores seleções do mundo. Bola da Bianca. Comprida. No pivô. Tocou e tocou mais aberta ali. Vai pra dentro. Vai pra dentro a mandinha. De novo na pivô. Rodou. Bateu pro gol. Mergulhou, largou e emendou a mandinha lá dentro. Gol. Do Brasa. Do Brasil. Larga na frente na decisão. A mandinha tocou na pivô, Luciléia. A goleira pegou, largou e sobrou no pé de quem, hein. No pé de quem que a bola sobra. A mandinha dá 12. Assina, mandinha. Que o gol é seu. Brasil 1 a 0, Marcelo. Jogada maravilhosa, né. Jogada de ala pivô. A mandinha fazendo o passo perfeito pra Luciléia aqui. Joga demais de pivô. Que giro maravilhoso. Finalizou. A goleira foi muito bem na defesa, mas a mandinha tava chegando e botou lá dentro. Sensacional começar dessa forma. O Brasil tem um pouquinho de respiro no jogo. Vez ali a pressão e o Brasil já troca. Já tá em Campa Luana. Já tá em quadra Luana, número 6. Já botou ali na correria. Recuando pra Maria Rocha. Vamos ver como vai se comportar a seleção portuguesa. Agora perdendo por 1 a 0. É uma troca importante, né. A Tati tem um poder defensivo talvez um pouco maior até do que o da Luana. Mas ela dá mais intensidade pra equipe. Ela movimenta muito mais e ajuda muito na marcação também. Pressiona mais e tem uma qualidade de passe melhor. Então o Brasil ganha um pouco em mobilidade agora com a Luana. A pressão do Brasil. Olha a bola comprida. A bola esticada veio nas costas. Buscava Ana Azevedo. E ela foi forte demais. Reposição Brasil. Já tá de novo no campo de ataque a seleção brasileira. Vem chute pro gol. Carimbou na marcação. Aí a bola recuada. A seleção brasileira domina. De novo a mandinha no x1. Buscou o passe na frente. Deu de bico. Jogou pra longe. Jogou a bola pra fora. Carolina Rocha. O Brasil muito bem servido de pivôs, né. Agora entrou a Ana Luíza que também é excelente pivô. Descansando um pouquinho. Olha lá. Vem pela canhota o Brasil. Balançou o corpo. Abriu a Emily linha de fundo. Cruzamento. Pegou a goleira Maria Rocha. O Brasil quer o segundo. E ela riscou de longe lá no meio da rua. A Bianca tava atenta. E vem o Brasa de novo. Emily segura. Dobra a marcação. Chama a mandinha. Anala pelo lado direito. Devolve na canhotinha. Vem chute de bico. Ela preferiu o passe. Buscava a Ana Luíza lá dentro da área. Aí a Luana no detalhe pra você. Vem de novo com a mandinha. Emily pega. Traz pra dentro. Luana devolvendo pra Emily. O Brasil vence por 1x0 e tá na quadra de ataque. Aí a mandinha cheia de graça. Levou na linha de fundo. Vem cruzamento. A mandinha trava. Toca e toca mais atrás pra Emily. Luana devolve na canhota. X1. Balançou. Cortou pra dentro. Bateu. Palasso. Pegou. Maria Rocha. Defesa em dois tempos. E a Emily partiu pra dentro. Novo lateral Portugal. Até agora uma aula de futsal do Brasil. Tudo certo. Tudo certo. Jogo maravilhoso. Vamos ver agora. Olha a bola na frente. Pegou a mandinha. Bola recuada. Chegou ali a Bianca. Luana. Pegando bola na esquerda. Emily. Já tocou mais atrás pra Ana. Voltando pra Luana. Ana recua. Emily. A artilheira do Brasil. Já entrega de novo. Na aula direita. O Brasil tocando bem demais. Tá voando o time brasileiro. Pogada pelo alto. Pra correria. E a tentativa de ataque da Ana Azevedo. Anulado. O ataque português pelo sistema do Brasil. Emily. Chegando na Luana. Se apresentou pro jogo a tampa. Aí a tampa de novo. Novidade do Brasil. E ela perdeu. Ela mesma foi lá e recuperou a posse pra seleção brasileira. Brasil conquistando com esse resultado o título internacional. Bola recuada. Tá entrega ali a Joana Moreira. Vem pelo alto. Pegou a goleira do Brasil. A Bianca já colocando em jogo. O Brasil vem de novo com a Jéssica. Chamou a Ana no pivô. Essa é a Luana. Jéssica. Transfere o jogo pra Canhota. Tampa. Chega de Ibico. Rasga. Joga a bola pra fora. Desarmando tudo ali a Carolina Rocha. E a Carolina vai deixar a quadra. O Marcelo Castro tá aqui. A cada dez palavras narradas. Nove. Amandinha. É. Jogando muito. Joga muito. Chama a responsa. É a melhor do mundo. Brasileira. Amandinha. Número doze. Em Portugal. Acabou se enrolando ali a Maria Pereira. E a Amandinha fez o gol que vai dando a vitória e o título pro Brasil. Galera lá em São José dos Campos. O João José tá acompanhando o futsal no Sport TV. Torcendo pro Brasa. Chega de Ibico. Quase que foi. Bateu de Ibico. Dividindo tudo ali a Camila. E ela foi em direção ao gol. Mas tava esperta a Maria Rocha. Depois do futsal tem o Tá Na Área. Tudo sobre o Libertadores. O sorteio dos grupos. Vem aí a data FIFA. Jogos da seleção brasileira. Sport TV marcando de perto todos os movimentos. da seleção do Dorival Júnior. Que pega a Inglaterra no próximo sábado. Transmissão do Canal Campeão. Quatro da tarde. Inglaterra e Brasil. E no mesmo dia. O primeiro jogo com transmissão do Sport TV. Da Liga Nacional de Futsal. Dois mil e vinte e quatro. O Brasil e Inglaterra. Quatro da tarde. Tira a foto aí da tela. Ou printa a tela. E Jaraguá e o Moarama. Sabadão. Oito da noite também. Vem no Sport TV. Bola comprida. Bola esticada. Matou na caixa. Bota no chão. Tenta arrumar espaço. Para finalizar a Angélica Alves. Ela está nas mãos da Bianca. Preferiu voltar. A tampa fez o passe. Jogada era da Jéssica. Na canhota. Duas jogadoras. A marcação. Conseguiu evitar a saída de bola. Quem pega é a Maria Rocha. Essa é Helena Nunes. Brasil e Portugal. Futsal feminino. Um super clássico na decisão do torneio. Lacar magrinho por enquanto. Portugal toca a bola e o Brasil está mordendo. Olha o Brasil onde está marcando. Marcando na quadra adversária. Na área da goleira adversária. Qualquer empate da Portugal por conta do saldo de gols. Então o Brasil está vencendo aí. Mas o jogo está perigoso ainda. E ninguém espera nada diferente disso. Está aí a FIFOR. Está de volta a FIFOR. Bola comprida e esticada. Quem chega lá para o domínio é a Lucélia. Luciléia. A Ana Bia está aqui. O Brasil é uma máquina no futsal feminino. Estamos bem servidos na modalidade. Verdade. É o time março do Brasil. Vai conquistar. Tem que conquistar. O primeiro título tem que ser nosso. No primeiro Mundial FIFA. No ano que vem. Está sentindo aí a goleira do Brasil. A Bianca. A imagem está tremendo. Agora dá um confere ali. Para saber se está tudo certo. Está tudo certo com a Bianca. O Jackson Souza está dizendo que a Mandinha. vai fazer um hat-trick. Três gols no jogo. Já fez um. Faltam dois. Alô, Mandinha. Olha ela aí. A fera do futsal brasileiro. É braba mesmo. Bola comprida. Bola esticada. E o importante da Mandinha é que não é só bola, né? Ela sabe ser ídolo. Ela trabalha pró-futsal. Vai rolar uma caneta aí, ó. E ela é inteligentíssima, né, Dandu? Ela sabe o momento certo do protagonismo. Vamos lá. Em velocidade a seleção portuguesa. Arrisca de longe. Apenas acompanhou a Bianca. Usa a qualidade que ela tem em prol do grupo, né? Ela está sempre buscando as companheiras na melhor posição. Mas ela sabe o momento certo de usar a individualidade para resolver. Então, isso é... Chegou na maturidade. É uma jogadora completa. Olha ela aí, ó. Mandinha. Mandinha, quando estiver tudo tranquilo, o Brasil já estiver bem. Tomara que isso aconteça. Olha a canetinha para a gente. Olha o chapéuzinho. Olha um showzinho para a gente aí, ó. Olha a jogada pela canhota. Buscou. Cobertura funciona. Eu quero emoção e entretenimento. Aqui toca Portugal, que não é boba, não, hein? Seleção também, que faz muitos gols. Está perdendo o jogo para um a zero. A Mandinha tocou no meio. E aí não conseguiu o domínio. A Luciléia. Seleção portuguesa tem a bola. Nove minutos. Passamos a metade do primeiro tempo. Brasil a zero. Gol da Mandinha. Eu estou esperando você falar comigo na hashtag Futsal no EsporteV. Jogada vem na pivô. Vai tentar finalizar. Não deu espaço de maneira nenhuma a Camila. Defesa extraordinária do Brasil até agora. Portugal não conseguiu nenhuma escapada, nenhuma jogada. Até o momento, o Brasil jogando demais. E aí está voltando a formação inicial, né? Com a Tati, a Emily, a Mandinha e a Luciléia. Só que dessa vez a Luciléia saiu para a entrada da Ana Luíza. Daqui a pouquinho está na área, na sua televisão. Essa terça-feira gostosa. Último dia do verão. O verão vai embora na madruga. Meia-noite e cinco. Termina o verão. Bola comprida, bola esticada, bola fora. E apenas uma falta para cada, hein? Jogo limpo. Aliás, é uma característica do futsal feminino. Poucas faltas. Pelo menos nos jogos de alto nível, né? Muita qualidade, né? E graças a Deus elas jogam com essa qualidade toda. Tem intensidade sem fazer tantas faltas. Passe da Mandinha. Chegou a Emily. Vai para dentro. Balança, ameaça. Emily trava. Vem a Tati. Bate para o gol. Ana Luíza pegou. Maria Rocha. Ana Luíza atacou a bola. E a Maria Rocha fez uma grande defesa. Vai para a reposição a Bianca. Joga para a área contrária. Joga buscando Ana Luíza lá na frente do time brasileiro. Helena Nunes. Portugal que venceu Japão e Espanha. Brasil também. Placares parecidos. A diferença é que o Brasil levou um gol do Japão, Portugal não. X1. Foi para dentro. O Emily transfere. Chegou a Tati na ala pelo lado direito. Tati já deixou a portuguesa na saudade. Boa Tati de canhota. Que bola no pivô. Vai para o gol. Que isso. Que jogada raiz. Pivô. Ala. Antes a habilidade da ala, né? Fazendo drible. Tirando a marcação. Faltou pouquinho para pintar um golaço da seleção brasileira. Só faltou a finalização certa, né? Tentou no superior direito da goleira ali, mas era do lado de cá. A goleira já estava toda posicionada para pular para aquele canto lá. Jogada lindíssima. Estava sentindo alguma coisa ali. A Carolina Rocha, número 5 da seleção portuguesa. Aí, Maria Rocha. Que bola. Família Rocha. Maria Rocha para a Carolina Rocha. Portugal vive dessas bolas longas, né? Dessa saída um pouco mais rápida. O Brasil só tem que tomar cuidado com isso, né? Está pressionando lá. A Bianca tem que ficar esperta para fazer boas coberturas. E de resto, está tudo certo. Olha o passe da Emile na pivô para a Ana. Emile. Palma, Maria Rocha! Mais uma trama incrível da Celessa. Pivô. Olha que isso, que isso, hein? Joga demais também. Brincadeira, hein? Nossa Senhora. E um chutaço para a super defesa da Maria Rocha. Goleira de Portugal também pega até sinal de Wi-Fi. Amandinha. Passe ruim da Amandinha. Passe mal barato. Os treinadores vão estudar a vida inteira outras situações de jogo. Uma bola, ala, pivô. Não tem igual no mundo. Só o Brasil faz com essa qualidade. É igual Garrincha, cara. É brincadeira. Garrincha, todo mundo sabia o que ia fazer, mas ninguém marcava. O cara entra na faculdade, faz programa de computador para marcar, mas não consegue. Olha, de novo a Ana. Entregou para a Emile. Faltar. Arbitragem para o jogo. Pega a falta da Emile em cima da Rocha. Cara, a Ana Luíza está brincando de distribuir bola ali na posição pivô. 1 a 0, Brasil. E quase que ela fez o dela. Brasil aperta a saída de bola. Seleção portuguesa tem ela dominada. Jogada ali da Kika. Botou na frente. É perigo isso aí, hein? O Brasil tem que abrir o olho. Não, teve uma jogadora que não acompanhou. A Amandinha não era a que tinha que acompanhar. Uma jogadora ficou e não teve comunicação nessa troca. Tem que estar esperto o tempo todo. Que é só disso que Portugal vai viver. Sempre uma fugida dessas aí para tentar receber essa bola lá na frente. E o público é muito bom. A galera agora se agita. Portugal, Portugal, Portugal. Grito torcedor em FAF. O Christian Sox, que saudades da Amandinha e Tampa nas leoas da Serra lá em Lages. Mais uma. Mais uma bola enfiada. Pegou Bianca. Saiu para defender a goleira do Brasil. Momento, é o melhor momento da seleção portuguesa. O Brasil responde em contra-ataque com o Emily. A gente peca um pouco por isso também, porque quando a gente tem uma pivô de referência que não tem tanta mobilidade, as seleções adversárias utilizam esse fator para usar velocidade em uma fugida dessas aí. Então tem que acompanhar. Agora o Brasil vai jogar no sistema 4 em linha. A Luana entrando aí para movimentar um pouco mais. Melhora a defesa e melhora a movimentação do Brasil também. Mas vai faltar referência lá. É escanteio para a seleção brasileira. E a galera do Brasil também no gogó responde. Mas e deu ruim. Emily. Deu ruim agora. Vem Portugal, mas a Emily recuperou. E ela mesma vai para dentro. Entregou a Amandinha, limpou. Deixou-me no chão. Rasga aqui. Joga para frente. Sobra lá atrás com Bianca. Voltou para a Bianca. Emily. Que jogo, hein? Transfere o jogo para a Canhotinha. Pegou a Tati. Pisa, empurra a Amandinha. Entregou. Opa! Fecharam a porta na cara da Amandinha. Falta para a seleção brasileira. Zero Portugal, um Brasil. Decisão do torneio. Toca e toca na frente. Botou na direita. Camila. Aí a Camila. Segura. É habilidosa. Já foi para dentro. Camila! Camila! Amandinha domina e começa tudo de novo com a Bianca. Menos de cinco minutos para terminar o primeiro tempo. O Brasil 1x0. Amandinha. Deu um apagão no Brasil. O Brasil começou a errar um pouquinho. Deu um apagão. Algumas tomadas de decisão um pouco equivocadas. Mas continua ainda com um volume muito bom. Portugal está em casa. Está querendo botar pressão. Está usando velocidade. O Brasil não pode entrar nesse jogo. Está tendo o primeiro contato com o futsal feminino. Está se surpreendendo, né? Está gostando que eu sei. É bom demais mesmo. É bom demais. Qualidade extraordinária. O jogo não para. Não estava jogado ali entre as canetas. A Camila pegou, mas a arbitragem tinha parado o lance. Olha o Fernandinho. Fernandinho do Cavaco. Alô, meu garoto. Chora Cavaco. Pede um lá maior para ele aí. Está dizendo que o futsal feminino é o futsal raiz. Lembra o antigo futebol de salão. Eu concordo com você, cara. Raizaço. Qualidade no tapa na bola. Ela chegando na frente. Consegue o domínio. Tem a Mandinha na marcação. Prefere voltar. Se organiza a Helena Nunes. Portugal começa a gostar do jogo. 1 a 0. O resultado que dá o título para o Brasil. Por falar em Brasil, Sabadão, Inglaterra e Brasil, direto de Londres. Seleção Brasileira. Primeiro jogo do Dorival Júnior. Boa sorte para o Dorival. Sabadão, 4 da tarde, horário de Brasília. Você falou em Cavaco. Valdinho do Cavaco. Valdinho do Cavaco. Está lá no Fortaleza. O campeonato brasileiro de futsal. Linha de fundo cruzou para trás. No meio do caminho. Pegou. Vai embora a Ana Azevedo. O Brasil já retoma. A Mandinha arrumou. Na cavada fez o passe. Voltou. Vem chute de bico. Sobrou. Bate para o gol. Não conseguiu jogar na casinha a Luciléia. Salvou em cima da linha a Joana Moreira. E o bico ali. E o bicão da Luana. Tem a prazer, hein? Bolinha parada agora. Vamos ver se a gente consegue fazer esse gol. Competição em FAF, Portugal. Torneio que reuniu Brasil, Espanha, Portugal e Japão. Lado que vem tem Mundial. Mundial feminino. E esse ano tem o Mundial masculino. No mês de setembro. Brasil buscando recuperar o título de campeão do mundo. Olha o gol da Mandinha aí. E sábado tem a primeira transmissão do Sport TV. da Liga Nacional de Futsal. Temporada 2024. O Sport TV que transmite a Liga Nacional. Desde 1996. Ou seja, todas as ligas transmitidas pelo Sport TV. E vem aí mais uma temporada. Jaraguá e o Muarama. É o primeiro jogo no sábado. No intervalo, Marcelo Rodrigues vai falar sobre a Liga Nacional de Futsal. É muro ou sem muro, Marcelo? Sem muro. Sem muro. Não toca o saio na diagonal. Isso aí. Bola no pivô, né? Lança que o Marcelo balança. E a Liga esse ano com rebaixamento, meus amigos. Já imaginou? Aí na cavada, na segunda trave. A Mandinha pegou, tocou pra trás. Olha o toque pro gol. Luciléia lá dentro. Gol do Brazão do Brazão do Brazão do Brazão do Brazão do Brazão do Brasil. Luciléia na jogadinha na jogadinha na canhota da Mandinha. Luciléia joga pro gol. Ela é fera. Tá com a galera. Olha isso. A Mandinha falou. Faz, Luciléia. E ela se estica toda. De biquinho. Dois, Brasil, zero, Portugal. Marcelo Rodrigues. Um momento bom em Portugal somente nessa primeira etapa. E o Brasil dominando 95% das ações. Uma aula de futsal hoje aí. Até o momento extraordinário que o Brasil tá fazendo. Vem de novo a seleção portuguesa. E agora em Portugal. E agora em Portugal. Dois a zero. E impressionante como deu certo o pedido de tempo. Foi lá, botou na prancheta, falou quero isso, quero aquilo. Corre pra cá, corre pra lá, dá a bola na Mandinha e ela resolve. Pois é. E foi o que aconteceu. Lateral pra seleção portuguesa. Tá aí na tela a Lídia Moreira. E essa é a Camila. E que qualidade das nossas pivôs, hein? Ana Luísa e Luciléia. Brincadeira. Jogam demais. Bola comprida, bola esticada, vem nas costas, vem chute pro gol de pico. Passa à esquerda da Bianca. Finalização da Joana. Bola perigosa demais. O único problema é esse, né? Essa escapada das jogadoras de velocidade em Portugal. E quando a pivô tá marcando. Acho que os pivôs não conseguem essa marcação. Funcionam bem demais no ataque. Mas aí deixam a desejar no sistema defensivo. Aí a Mandinha de novo recolhendo. Tocou errado. A Mandinha falhou. E aí a Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa. Ana Azevedo. Camisa 7. Chutou em cima da defesa. Tromixi agora. Jogadora muito técnica, né? Trabalha muito bem a bola. Qualidade de passe muito bom. Olha de novo o chute pro gol. Pegou Bianca. Mais uma da Ana Azevedo. Que é a capita, né? Da seleção portuguesa. Camila e Michi jogam no Stein Cascavel, né? Atual campeão brasileiro. Timasso também. Lateral pra seleção de Portugal. Vem chute pro gol. Carimba na defesa e sai. Ela bateu ali na Michi. 2 e 24 pra terminar. Tempo Portugal. Parou o jogo técnico português. Vai tentar fazer a mesma coisa, né? Porque o lateral justamente de onde saiu o segundo gol brasileiro. E que o técnico do Brasil parou o jogo. Aí, ó. Esse foi o gol brasileiro. O segundo, né? O gol da Luciléia. Se liga na nossa programação do próximo sábado. Inglaterra e Brasil. 4 da tarde. Horário de Brasília. É o primeiro teste da seleção do Dorival Júnior. E o Brasil zicado, né? Uma galera contundida. Contundida, Marquinhos. Ontem foi o Gabriel Magalhães. Dorival fritando a cabeça pra montar o time pra um jogo importante no sábado. 4 da tarde. Inglaterra e Brasil. Ó, futsal no Sport TV, hein? Vou pra galera já, já, saber o que o povo tá falando. Vem chute pro gol. Bateu na marcação e saiu não. Bateu na própria jogadora portuguesa. Ó, o Beto Viana tá chegando agora. Ele disse que, ó, tô chegando agora no futsal feminino. Seja bem-vindo, né, Betão? Vai gostar muito. Ó, Portugal. Chegando com perigo. Dobrou a marcação. Então a Camila rouba, mas ela acaba sobrando Inês. Começa tudo de novo. E ele pergunta aqui, ó, quem é a craque da Celeste? É a Mandinha, 12. Melhor do mundo. Melhor do mundo é nossa. As duas melhores do mundo são nossas, né? Emily também é um absurdo jogador. Olha a Emily aí, ó. Essa é a Emily que tocou ali pra Luana. Seleção do Brasil vem de novo. Camila fez a pisada e recuou. Devolveu pra Ana. Ana Luíza foi embora. Já entregou. Nala. Dominou. Vem o toque na frente. Desvia o carimbo na trave. Toque sutil da Ana Luíza caprichosamente na trave da Maria Rocha. Quase, quase o terceiro da seleção brasileira. Veja de novo. E que passe incrível da Michi. Portugal tenta um golzinho ainda no primeiro tempo. 1 minuto e 25. Lateral pra seleção do Brasil. Vai na bola a Emily. Tocando na Michi. Michi pega. Toca no corredor. Empurra lá na pivô. Ana. Vamos entrar no minuto final do primeiro tempo. No intervalo, o Marcelo Rodrigues vai falar da Liga Nacional de Futsal. Que começa nesse final de semana. Quis apertar. Não conseguiu. Vai se mandar em velocidade ali a Silva. Ficou pedindo falta. Ano de Mundial no masculino em setembro. Direto do Uzbequistão. Seleção Brasileira em busca do título. Recuperar o título de campeão do mundo. E aí a bola fora. Reposição de bola. Arremesso de meta para a seleção brasileira. Chegando a Emily. Essa é a Tati. Ana Luíza na cara do gol. Pegou Maria. Duas jogadoras na marcação. A Emily ajudou. E ganhou de boa na boa. A Michi já toca. Ela espirra. Vem para Ana Luíza. Vai terminar o primeiro tempo em Portugal. Brasil levando o título. Com esse resultado 2 a 0. 100% de aproveitamento até aqui. Olha a Silva. Pegou, limpou. Perna direita. Travou. É habilidosa. Vem chute de longe. Bate em cima da Emily. Ela conseguiu evitar a saída de bola. Portugal insiste pelo lado direito. Aí a Silva. Deu as costas ali para a referência. Linha de fundo. Zerado o cronômetro. Termina o primeiro tempo. 2 Brasil. 0 Portugal. Seleção Brasileira começando bem demais a decisão. Primeira metade do jogo do Brasil. Com essa vitória por 2 a 0. Que dá uma certa tranquilidade para o segundo tempo. Aí estão os gols do jogo. Ainda não. Essa é a repetição da Ana. Na jogada anterior. Que a defesa Maria Rocha fez. Milagre ali na cara da Ana Luíza. Vamos mostrar os gols. E já já. Marcelo Rodrigues analisando a Liga Nacional de Futsal 2024. E outras informações. Amandinha. 1 a 0. E aí o gol da Amandinha. Esse foi o gol que abriu. A vitória brasileira. A vitória parcial. E depois a Amandinha foi lá. Fez o passe. Para Luciléia jogar para o gol. 2 a 0 Brasil. Maravilha. Vamos lá para o segundo tempo. A hashtag está de novo na tela. Para você mandar aquela mensagem. Mensagem e mensagem. Para você que curte o futsal. Que gosta do Brasil. Está acompanhando o evento de alto nível. São as duas melhores seleções do mundo no futsal. E o Brasil ganhando por 2 a 0. Mostrando que a nossa seleção não é fraca não. A seleção da Amandinha. Vamos lá para os últimos 20 minutos. De bola rolando. E já já o Tá na área. Portugal voltando com a Inês Matos. Com a Silva. Com a FIFO. A Carolina. E a seleção brasileira com a Luciléia. Provavelmente com a Amandinha. E a Tati já já a gente confirma o time do segundo tempo. Ali a Amandinha. A Emily e a Tati. É o time que começa o segundo tempo no Brasil. Bola rolando. Segundo tempo em andamento. A decisão do torneio internacional de futsal feminino. Bola foi cumprida para a Bianca. Já entrega para a Amandinha. Vai conduzindo. A Amandinha fez o passe pelo lado direito. A Emily devolve para ela. Já entregou na pivô. Voltou para a Emily. É o primeiro no segundo tempo. Pegou a goleira. O relógio não está andando não. Espero que não seja o relógio da mesa. Que seja só o relógio da transmissão que vem de Portugal. Toca e toca mais atrás. Segura. Troca de direção. A seleção portuguesa que veio com Ana Catarina no gol. Trocou a goleira. Saiu a Bianca. Joga para fora. Bola de segurança. Está aí. Ana Catarina. 2x0 Brasil. Aí a bola chegando. Recua. Seleção de Portugal tem ela dominada. Devolve pelo lado direito. Portugal tem a bola com a Carolina Pedreira. Carimbona Tati. Quase que a Tati canetou. Chegando pela esquerda. Já toca e toca no meio. Foi agarrada a Emily só assim para parar a 9 do Brasil. O relógio voltou em 18h40. É o tempo que resta para terminar. Aí o chute da Emily. A super defesa da Ana Catarina. Já entrou trabalhando a Ana Catarina. Amandinha. A libera mais atrás com a Tati. Empurrou pelo lado direito. A Emily corta da direita para dentro. Vai embora a Emily. Emily cortou. Boa jogada. Saiu a Ana Catarina. Foi atacou a jogadora brasileira. Daqui a pouquinho vão no povo. Vão na galera. Amandinha a melhor do mundo está na sua tela. Jogou batendo forte. Batendo em cima da Silva. Bola subiu. Lateral para o Brasa. Futsal no Sport TV. É a nossa hashtag. Daqui a pouquinho tem o Tanária. Está se chegando no pivô ou na pivô. Vai embora a Tati. Tati tem duas marcadoras. Ela faz ali o toque da Emily. Já entregou para a Amandinha de novo. Vamos embora a Amandinha. Para cima dela a Amandinha. Emily um balaço carimba na marcação. Futsal no Sport TV. A Amanda Martins está aqui revoltada. Como a Emily ficou. Porque o árbitro não deu o cartão amarelo naquele lance. No lance anterior. A Amanda Martins está acompanhando a gente. Manda mensagem na hashtag Futsal no Sport TV. Amandinha tocou na direita. Deu uma trava ali a Tati. Lateral Portugal. A bola saiu toda ali. O Vanderlei Mauro está dizendo aqui. O Cruzeiro montou um time de futsal. Não sabe por que não vai jogar liga esse ano. Não é assim, né? Tem uma franquia. Tem os times já franqueados. Mas é bom saber que o Cruzeiro está se movimentando. Já vi matéria sobre. E já já o zerão cabuloso vai ser pesadão no futsal. Com certeza. Esperamos bastante. Olha a bola chegando na pivô. Voltou na mandinha. Deu de bico. O chute foi da Emily. Seleção Brasileira retoma a posse de bola. Chegando com a Bianca. Jogada pelo alto. Matou na caixa. Botou no chão. Emily. O passe para Ana Luísa, ou melhor. O passe para a Luciléia. A defesa tirou. O Brasil vem na pressão para tentar o terceiro gol. A mandinha vai embora. A mandinha agarrada. A mandinha parada com falta. Derrubaram a 12 do Brasa. A melhor do mundo. Está entregando para a Luana. Voltando para a mandinha. Seleção Brasileira tocando. Girou. Luana já toca na pivô. Protegeu a Luciléia. Acabou sendo desarmada. 16 e 40 para terminar o jogo. Terminar a final. E colado no futsal. Tem o Tanária. Vem para a produção de mais uma descida. Carolina Rocha. E ela saiu. Seleção de Portugal vai ter que inventar alguma coisa aí para tentar o empate. Será que tem goleiro linha com eficiência, Marcelo, o time português? Tem sim, tem sim, mas demora muito a colocar. Na Europa eles usam, estando três minutos, dois minutos e alguma coisa. Ou, claro, se o Brasil fizer o terceiro gol, é possível que aconteça antes. Mas, fora isso, eles não usam não. Olha a bola da Emily chegando na Luciléia. Voltando para a Emily. Se apresenta para o jogo, a Mandinha. Vem na cavada pelo alto, a Mandinha. Puxou, canhota. Pegou a goleira, a Catarina. A Mandinha puxou para a canhotinha. Bateu do jeito que deu. Ela deu o jeito dela, né? A bola estava um pouquinho longe. Ela deu a puxada e emendou de canhota. Grande defesa da Ana Catarina. Ela libera a Nala pelo lado direito. Bola recuada da Mandinha, chamando a Bianca para o jogo. Vem Brasil! Toque ali da tampa, lá na direita, para a Mandinha. Chamou, voltou da tabela. Mandinha bateu, explode na defesa. A tampa chega na cobertura. Aparecendo para o jogo a Bianca. De novo, Ana Luíza. De novo, enquadra a pivô brasileira. Ana Luíza, puxou para dentro. Perna direita, vai levando a bola. Entregou, segunda trave para a tampa. Passa por todo mundo. Sai pela linha de fundo. Arremesso de meta para a seleção portuguesa. A gente sabe que o futsal é uma modalidade que tudo pode acontecer. O Brasil tem uma superioridade incrível no jogo. Está demonstrando isso. Possa de bola o tempo todo. Uma movimentação maravilhosa. E claro, num lance fortuito, Portugal pode até ir lá e fazer. Agora, o que o Brasil está jogando hoje é de encher os olhos. É impressionante. Está tirando Portugal para nada. Até o momento, a gente já falou isso no primeiro tempo. É uma movimentação que envolve completamente a defesa. As jogadoras portuguesas ficam perdidas, empurrando, fazendo falta, tentando de qualquer maneira acompanhar e não conseguem. E a galera do Brasil está animada. O jogo é em Portugal, hein, gente? Você que está chegando agora, o jogo é em Portugal. E o grito que vem é só de Brasil, Brasil, Brasil. Seleção portuguesa recupera a posse de bola. Ficou reclamando ali a Luana de uma falta. O árbitro mandou seguir. X1. Vem Portugal. Puxou. Vem chute para o gol. Acabou levando demais ali a Ana Azevedo. Arbitragem. Estava em cima do lance. Trocando aí. Saindo a Ana Luísa. Entrando a Camila. Seleção portuguesa venceu o Japão por 5x0. Bateu a Espanha 2x1. Campanha bem parecida com a do Brasil, que venceu o Japão por 5x1. E a Espanha por 2x1. Por 3x2. Inclusive, Portugal, por conta de um gol no saldo, chegou para a decisão com a vantagem do empate. Mas o Brasil está vencendo. 2x1 para a Seleção Brasileira. Arrumando ali a casa, Bianca. Camila na barreira. Luana mais recuada. Vem Portugal. Momento importante do jogo de perigo contra o Brasil. Deu de cabeça para o alto. Subiu Camila. Lá em cima, Bianca defendeu. E já bota em jogo. Camila. E a Camila Guerreira, lutando, trombando. Lateral para a Seleção Portuguesa. Vale o título de FAF. Título do torneio internacional de futsal. Passe chegando no pivô. Na frente de novo para a Azevedo. Saiu para pegar a goleira Bianca. Passe da tampa para a Emily. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. É o futsal na tela do Sport TV. Voltando essa semana com tudo. E a abertura da liga. Olha a bola da tampa. Tirou a defesa. A liga começa essa semana. E a nossa primeira transmissão, sábado, 8 da noite. Tem Jaraguá e o Muarama. Direto do templo do futsal brasileiro. Na Arena Jaraguá. Super transmissão. Transmissão de abertura da Liga Nacional de Futsal. Olha o drible. Foi para dentro. Jogada na tampa. Bate para o gol. Lateral para a seleção brasileira. Chegando Luana. Cortou para dentro. Luana atrasou. A tampa recua. Brasil na quadra ofensiva. Oh, bada de bola da Azevedo. Ô, Emily. Presta atenção no serviço. Passe bem na pivô. Ana protegeu. Tocou. Para trás. Aparece para o jogo o Emily de novo. X1 da Luana. Pegou a goleira. Defendeu o Ana Catarina. Já já vou no povo. Vou na galera. Futsal no Sport TV. Jogadinha marota ali da Carolina Rocha. E agora ela sai pela linha lateral. Acompanhando pela primeira vez o futsal feminino. Está gostando, né? Fala aí. Bom demais, futsal feminino. E jogo de elite. Jogo do que a gente tem de melhor. Brasil e Portugal. Olha o chute para o gol. Prefere o passe do fundo. Deu de bico. Jogou para longe a Camila. Lateral para a seleção portuguesa. Abraço para a família Rosado. Família da Juju. Está na seleção brasileira. Sub-17 de futebol de campo. Está todo mundo ligado na nossa transmissão aqui. A Juju jogou? A Juju jogou, é. Está lá. Está com 17 anos. Parece que foi outro dia. Aquela menininha jogando para caramba. Já está na seleção brasileira. Que legal. Beijo para a família toda aí. Acho que vai rolar um cartãozinho ali. Acho que já rolou. Está anotando ali a multa. Foi para a Jose, se não me engano, ali a goleira. Anotada. Vem, chute para o gol. Desvia. Vai para fora o desvio da Emily. Tem que abrir o olho o Brasil, hein? 13 minutos para terminar a decisão. É escanteio. Lado direito. Tocou para trás. Bate na própria jogadora brasileira. Bateu ali na tampa. Saiu pela linha lateral. Lateral Portugal. Azevedo na bola. Tocou para trás. Vem, bomba. Bate para o gol. E ela saiu. Falar em artilheira, aparece quem? Joel Salvador. Tem mais de 3 mil gols lá em Pato Branco. 3 não. 10 mil. Mais de 10 mil. 10.858. Está demorando para o gol 11 mil. Eu acho que ele parou, hein? Lá em Pato Branco. O maior artilheiro da história de Pato Branco. Alô, Joelzinho. Meu garoto. Seleção Brasileira enquadre na quadra ofensiva. Momento não é bom não, hein, Marcelo? O jogo está mais equilibrado um pouquinho, né? Mas eu acho que daqui a pouco, voltando à formação inicial do Brasil, a gente volta a ter um domínio maior. Olha a pisada de bola, quis rodar. Segurou, recuou. Seleção de Portugal tem a bola. Já chama a bola no pivô, protegeu. Azevedo. E agora o contra-ataque do Brasa. 3 contra 2. Vem Brasil, botou Camila, pintou o gol. O Emilino, a cavada, pegou. Saiu a Ana Catarina para fazer a defesa. Goleiro experiente. Normalmente a goleira ali já sai atabalhado, já sai no chão. Ela tentou a cavada porque achou que a Ana Catarina fosse pular ali, né? E se esborrachar no chão. Ela esperou até o último momento e conseguiu a defesa. Lateral para a Seleção do Brasil. Olha só, o jogo de sábado. Já já o completo porque o Brasil está no ataque. Seleção Brasileira com novidade em quadra. A Jéssica está lá. Passou pela Camila. Portugal vem com ela dominada. Está entregando ali para Maria Pereira. Na passada, com cara da... Lídia Moreira vai embora pela linha de fundo. Olha, o jogo sábado não é Jaraguai ou Moarama, é. Ou Moarama e Jaraguai. Então não é na Arena do Futsal Brasileiro. Vai ser em Moarama a abertura da Liga Nacional. Ginásio a Mário Vieira da Costa. O Moarama e Jaraguai. Olha lá pela direita. A Emily balança o corpo. Entregou para a tampa. Abriu a tampa. Soltou o canudo ali, ó. Super defesa da goleira Ana Catarina. Goleiraça, né? A portuguesa voando. Ana Catarina, muito boa a goleira. As duas, né? Do primeiro tempo também. Maria Rocha brincou. Só que a Ana Catarina ainda está sem sofrer gols. Segundo tempo, 0x0. Pegou a Emily. Tocou de boa. Pegou a Jéssica. Quase gera contra-ataque contra a seleção brasileira. Emily balançou. Tocou para a tampa. Bate para o gol. De novo na marcação. Seleção de Portugal tem a bola. Brasil aperta. Marcação na quadra de ataque. Chegando na Maria Pereira. A movimentação da Helena Nunes. Jogada lá na pivô. Conseguiu proteger. A marcação encosta no corredor. Rasga, Camila. Portugal modificou um pouco o seu jogo. Não está só explorando a velocidade nas fugidas, né? Os escapos pelas alas e também pelo meio. Explorando também a falta de velocidade das nossas pivôs na marcação. Ela está colocando uma pivô de referência lá. E está conseguindo fazer essa bola chegar. O Brasil está marcando muito bem. Por isso a gente não está sofrendo tantas finalizações. Mas é bom o Brasil ficar esperto. Já, já, metade do segundo tempo. 2x0. Lembrando que o empate é de Portugal. Então o Brasil tem que abrir o olho. Fala fora. Vem de novo a seleção brasileira. Aí a Bianca. Brasil no dinisismo ali agora. Passando sufoco com o goleiro. Com a goleira, né? Mas isso no futsal é muito comum, né? Mas tem a parada da Baratipé com a travessa da Helena. Não pode. Zero, Portugal. Dois, Brasil. Lateral para a seleção de Portugal. Aí a bola chegando na frente. Pegou a Mandinha. Tenta disparar em contra-ataque. O domínio é dela. A Luciléia recuando. Chamando a Tati para o jogo. Seleção do Brasil conquistando o título. Tem muito jogo pela frente. Um terceiro seria legal. Pegou a Tati. Protegeu. Toca e toca na Mandinha. Melhor do mundo. Chama na pivô. Passou a Mandinha. O endereço errado. Luciléia cruzamento. Carimbou na marcação. Acabou batendo ali na Maria Pereira. Lateral para o Brasa. Bola da Tati. Fundo quadra. A Mandinha. Tocou para trás. Bateu a Luciléia. Opa. Está valendo. Arbitragem mandou seguir. A Tati empurra para a Mandinha. Para a Mandinha. Balança o corpo. Limpou. Saiu levando. Limpou tudo para a Luciléia. Não chegou na bola. Recuando para a Bianca. Passa por todo mundo. Pega a goleira Ana Catarina. O jogo vai pegar fogo na segunda metade. Tô na expectativa para a goleira linha da Seleção Portuguesa. Tô na expectativa de mais um golzinho para o Brasil aí. Tá na hora do gol. Voltar a Emily para a gente ter essa possibilidade de jogada de um para um pela ala. Alá chegando no pivô. Roupada de bola da Tati. Fez o passe. Era para a Mandinha. Lateral para a Seleção Portuguesa. Eu quero a emoção. É suco de entretenimento na tela do Sport TV. Jajal está na área. Aí o toque de cabeça. Acabou no chão. E ela saiu. Camila Carelli vai apresentar o programa. Voltou. Camila ontem estava mais ou menos. Eu apresentei o estar na área ontem. Estava lá. Camila não estava bem. Aí está tudo certo. Camilinha está de volta hoje. Meteu aquele migué na segunda-feira. Mas na terça não colou. Chinelinha. Chinelaço. É isso, Camila. Bola vem pelo lado direito. Ali apertando na saída de bola. Segurou. Já tocou. Ela sai pela linha lateral. 2 a 0 para o Braza. Brasil conquistando o título em cima de Portugal. Em Portugal. Aí a Tati. Jogou na frente. Sai pela linha lateral. Sábado especial no Sport TV. 4 da tarde. Inglaterra e Brasil. A estreia do Dorival Júnior no comando da seleção brasileira. Olha o passe no vazio. Bola perigosa. Pegou Bianca. Finalização. Chute forte da FIFOR. Aí a FIFOR no pique da FIFOR. E a defesa da Bianca jogando para escanteio. Saiu pela linha lateral. Não, escanteio mesmo. Escanteio Portugal. Vem na cavada. Pelo alto. Emendou. De prima. Explode na Luana. Finalização da número 11. da seleção portuguesa. Carolina Pedreira. Brasil que passou pelo Japão. Passou pela Espanha. Está passando por Portugal. Amandinha pega. Já toca na Emily. Boa jogada da Emily. Liberou para Amandinha. Luana. Belo drible. Lá no chão a Luana. Ficou pedindo falta. Na cavada. Pelo alto. Para a Emily. Posse de bola Portugal. Portugal. São as emoções do torneio internacional. Futsal feminino na tela do Sport TV. Mais uma no chão. Luana. É porque a tentativa de bloqueio. Que não foi um bloqueio. Foi uma falta. Ela joga. Ela deixa o corpo. Ela marcou falta da Luana. Ele marcou falta da Luana. Não é possível. Deu. Não acho que não. Deu falta para o Brasil. Na Luana. Na Luana. E merecia um cartão amarelo. Porque ela realmente foi uma agressão. 7h30 para terminar o jogo. O Brasil a 7 minutos de conquistar o torneio. Olha, e hoje tem Flamengo e Cruzeiro. Em 8h30 da noite. Brasileirão feminino de futebol. Emily bate para o gol. Consegue voltar ali a Mandinha. Voltando para ela. A Mandinha recua. Chama a Bianca para o jogo. Carimbou na defesa. A Mandinha estava ali na cobertura. Estão 8h30 da noite. Flamengo e Cruzeiro. Brasileirão. Segunda rodada. Campeonato Brasileiro feminino. Uhul. Bianca. Segunda, hein, Bianca. Tem que ter calma, Bianca. A euforia leva a debilidade. Total e restrito. Aí o time de Portugal. Seleção portuguesa tocando bola. Brasil adianta a marcação. Roubada de bola. Boa jogada, Mandinha. Roubada de bola. Funcionou. Marcação, pressão da Mich. Quase que o Brasil chega ao terceiro. Por enquanto, nada de goleiro linda. A seleção portuguesa. E o Brasil segue nessa marcação o quadra todo, hein. Disposição da Celessa. Marcação alta do Brasil. Liberou para lá no vazio. Cobertura da Mandinha. Mandinha enquadra quase o tempo todo. Sai um pouquinho, volta e controla o jogo inteiro. Impressionante. Ainda bem que ela está aí, né. Controla tudo. Toca a bola, Portugal. Agora na quadra ofensiva. Brasil agora fechando a casinha. Time fechadinho. Chute para o gol. Pegou Bianca. Pressa na reposição. Totózinho da Mandinha. De bico. Ela quis achar a companheira. A Mich lá na quadra ofensiva não deu. Novamente a Mandinha. X1. X1, Mandinha. Vai, caneta, Mandinha. Bate uma caneta aí. Dominando pela direita. Desarmada a Emely. Ganhou lateral. Passe da Luana. Foi conduzindo o Emely. Travou. Trocou de perna. Empurrou. Na direita. Luana. Luana. Lateral para a seleção do Brasil. Deu de bico. Jogou do outro lado. O Emely emendou de primeira. 2 a 0 para a seleção brasileira. Placar do primeiro tempo. Aí o domínio da Mandinha no fundo do quadra. Voltou para a Emely. Chamou a Luana para o jogo. No vazio. Para a Emely. Um balaço sem direção. 5 e 40. Ela chegando na pivô. Falta. A arbitragem agora pega a falta da Luana em cima da Silva. Não foi. Olha lá. A Luana sofreu a falta. Ela deu a falta da Luana. É. Na Luana. É isso. A arbitragem pelou. Falta de ataque da Silva. Exatamente. Estava segurando a camisa da Luana. E Portugal chega a 4ª falta coletiva. Torcida vai à posse de bola brasileira. A canetinha da Michi. Carimbou a caneta. Sensacional. O Michi. Ela tem família, Michi. Faz isso não. E agora a falta da Luana. Luana não concorda muito não. Pela expressão. Pelo sorriso. Ela só travou a bola. Vamos entrar nos 5 minutos finais da decisão. Brasil 2 a 0. Os da Luciléia e da Amandinha no primeiro tempo. Amandinha vai conduzindo. Já entrega a Nala pelo lado direito. Já dispara a Emili. Na cavada. Buscou a Tati na canhota. Tati pegou. Balançou o corpo. Ainda a Tati atrasa. Amandinha aparece para a jogada. Emili aberta pelo lado direito. Tocou na Camila. Na cara do gol. Amandinha pegou. A goleira largou. Pega de novo. Ana Catarina. Quase quase o terceiro do Brasil. Fala da Inês. Saiu Bianca com a autoridade jogando para fora. Tem chute para o gol. Carimba na Emili. Jajau está na área. Tudo sobre Libertadores. Seleção brasileira que joga no sábado contra a Inglaterra. Romínio pelo lado direito. Já tocou e saiu. Voltando. Azevedo. Camila. Marcação. Olho no olho. Amandinha. Saiu a Bianca. Jogou a bola para fora. Olha o passe da Camila. Puxou para a canhota e entregou para a Mandinha. Tinha muita gente ali. Um show da seleção brasileira contra Portugal. Seleção fortíssima. Olha aí. A Emili no X1 botou na velocidade. E a Emili bateu para o gol. Ana Catarina de novo. Olha aí a bola da Emili em cima da Ana Catarina. Quadro ofensivo. Goleira linha. Agora a Azevedo é a goleira linha. É a Azevedo? É a número nove da seleção portuguesa. É a FIFOR. É a goleira linha da seleção de Portugal. O Brasil agora fecha a casinha. Momento de definição do jogo. Momento de definição da decisão. Dibico joga para longe. Joga na galera. Três minutos para terminar. Três e dezoito. Aí a FIFOR. É a cabeça da goleira linha. Troca de direção. Empurra na canhota Maria Pereira. Maria Pereira de novo distribuindo o lance. Azevedo para Maria. Maria conduz. Entrega para a FIFOR. Empurrou a pressão portuguesa. Acelerando os passes na goleira linha. Voltou para ela. FIFOR. Ameaçou bater. Recolheu. Tocou no fundo. Quadra lá dentro. Gol de Portugal. Carolina Pedreira. Cara, que trabalho fantástico de goleira linha da seleção portuguesa. É um tutorial. É bola no fundo. E segunda trave. Deu aulas. Deu aulas agora a seleção de Portugal. Marcelo, dois a um. Passa entrou no fundo. A marcação não encaixou. E a batida foi de primeira perfeita. Agora o jogo ganha emoção. Porque Portugal vai continuar com o goleiro. Vai botar a goleira linha daqui a pouco de novo. A gente teve a oportunidade de matar o jogo. Teve algumas grandes oportunidades. Agora é sufoco até o fim. Olha a Camila dominou. Camila puxou. Lembrando que o empate dá o título para a seleção portuguesa. O jogo voltou. O jogo está no clima. Eu quero a emoção. Suco de entretenimento na sua tela. Bianca no fundo. O quadra pegou a Emily. Voltando na Camila. Já já tem o Tanahara. Quase dois minutos. Ela volta para a Bianca. O Brasil também adianta. O gol está aberto. O gol está aberto. Tô lá dentro. Tô lá dentro. Gol de Portugal. Lá da quadra defensiva. E que mira. Lídia Moreira. Lídia Moreira. Numa falha do Brasil. Brasil com jogo ganho. Permite o empate da seleção portuguesa. E o título agora está indo para Portugal. Marcelo Rodrigues 2x2. Está indo. Mas a gente falava. Futsal é isso. É emoção até o fim. Você pode em um determinado momento. Com uma determinada ação. Mudar um jogo. E foi o que o Portugal fez. Utilizou o goleiro linha. E o Brasil foi ter. Mesmo com a vantagem. Colocar a Bianca para jogar. Esse passe no meio não existe. Esse passe tem que ser na ala. Botou uma bola de pressão ali. Para a Luciléia. A marcação encaixou. Sobrou. E o segundo gol aconteceu. Agora vem sufoco. O Brasil vai ter que colocar a goleira linha também. Para tentar chegar. Dois minutos para terminar. Tem muito jogo ainda. Vamos lá. É o futsal, gente. 2x0 no futsal. Não é nada. O Brasil vencia um minuto atrás por 2x0. E agora está empatando. E o empate quer derrota. Portugal empatando. Fica com o título. Bora Brasil. Bora Brasil. Menos de dois minutos. O chute para o Volcarimba. Agora a defesa e sobe. O jogo é em Portugal. Para você que está chegando agora é decisão. Amandinha. Bota no chão. Tocou. Na frente. Pisou. Ana. Ana Luísa. Amandinha. Vai pelo meio. Vamos ver quem passa. Teve ali um corte. 1 minuto e 40 no relógio. Bianca vai para a quadra ofensiva. Já toca e toca mais atrás. Chamou de novo Ana Luísa no pivô. Vem Camila. Arrumou. Puxou de canhota. Pegou na Catarina. O relógio está contra a Seleção Brasileira. Buscou ali a tabelinha. A Emily recua. Já toca e toca pelo lado direito. Que jogo é esse? Que decisão. Opa! Quinta falta coletiva da Seleção Portuguesa. 1 minuto e 15. Olha, tem tempo. Mas nem tanto, hein, Marcelo? Será que vem goleira à linha? Eu acho que não. Acho que vai manter dessa forma. Tentando aí uma jogada individual. Mas era para o Brasil ter feito o terceiro gol antes. A gente falava disso também. Alguns erros ali de finalização. A goleira portuguesa foi muito bem na segunda etapa. Mas essa falha ali desse passe para o segundo gol, não dá para perder. Olha a Mandinha pegando. Tem tempo. Bora, Brasil. Ana Luísa protegeu. Voltou na Emily. Já entregando para a Mandinha de novo. A melhor do mundo. Distribuindo na direita. Emily balançou o corpo. Acabou perdendo. Agora está tudo congestionado. Menos de um minuto. Menos de um minuto para o Brasil marcar o terceiro. Quem sabe agora? Pegou a Luana. Abriu para a Mandinha. Empurrou na direita a Emily. De novo a Luana. Tocou lá dentro. De letra. Lá dentro. De letra. É futsal brasileiro. Respeita o Brasil. Gol. Do Braza. Do Braza. Do Braza. Do futsal brasileiro. Ana Luísa. De brincadeira. Jogando a bola para o gol. O Brasil marca o terceiro. No sufoco. O Brasil está na frente de novo. Três para o Brasil. Dois. Portugal. É o futsal brasileiro. Respeita o nosso futsal. E agora Portugal volta com o goleiro linha. Trinta e sete segundos. Tem que fechar a casinha aí, Brasil. Segurou. Na canhota. Deu aquela travada. O goleiro linha. Fifó de novo. Pressão portuguesa. Brasil, por enquanto, ganhando o campeonato. Empurrou. Empurrou na ala direita. Fundo. Quadro. Escapou. Dezessete segundos. É o tempo que resta. De Bico para frente. Pegou. Camila. É agora valorizar. Dez segundos. É tocar a bola na habilidade do futsal brasileiro. Oito segundos. Três. Brasil. Dois. Portugal. Numa superfinal. Aí a Fifó. Cinco segundos. Segura. Bota todo mundo dentro do gol. Carimbona Tati. Dois segundinhos. É para acabar. Foi com drama. Foi com emoção. Vem mais um chute da Fifó. Arrumou. Vai acabar. Acabou. Brasil. Campeão do torneio internacional de futsal feminino. E uma final que entra para a história. Uma final que pelo roteiro será inesquecível. O futsal brasileiro. Mais vivo do que nunca. Foi lá e buscou. Um emocional. Estava batido. O Brasil vencia por 2 a 0. Permitiu o empate. E a Ana Luiz. Jogou para o fundo do gol. 3 a 2. Brasil campeão. Marcelo Rodrigues. Brasil campeão. Merecidamente. Claro. Jogou demais a partida. Um momento ali do goleiro linha. Da goleira linha da equipe portuguesa. O Brasil perdeu um pouquinho. O controle. Na minha concepção. Não deveria ter jogado com a goleira adiantada ali. Deveria ter ficado com a posse de bola. Para evitar. Quando estava 2 a 1. Mas acabou levando o segundo gol. Correu atrás. Teve cabeça. Uma bola muito bem trabalhada. E um gol extraordinário. Da Ana Luiz. Que isso. Finalzinho ali. Que frieza. Uma boa tarde de calcanhar. Um jogo maravilhoso. O Brasil de parabéns. Brasil campeão de um torneio de alto nível. Brasil. Espanha. Japão. E Portugal. Brasil venceu. Espanha. Venceu. Japão. Venceu. Venceu. Todo mundo. As meninas do Brasil. As jogadoras da seleção brasileira. Estão de parabéns. Grande campanha. Ali um minutinho ali de vacilo. Mas no todo. Foi um grande torneio da nossa seleção. E um grande jogo também. Bom. Temos aí os gols. O gol da Mandinha. Que abriu o marcador. Ela pedindo calma ali. A galera devia estar no pé dela. E ela fez o primeiro. E deu assistência para o segundo. Está tocando ali de novo para o chute da Luciléia. Esse ainda é o primeiro gol. O segundo veio naquela jogada ensaiada de lateral. Está aí. Na verdade são os melhores. Isso aí é os melhores momentos. São os melhores momentos do jogo. Aí a jogada da Emily. Puxou para dentro. Soltou a bomba. Defesa em dois tempos da goleira. E agora sim os gols. Agora a gente separou só os gols para você. Está aí o gol da Luciléia. 2 a 0 Brasil. Aí. Aí olha só Brasil. Olha o tempo lá em cima. 2 e 47. 2 e 47 Portugal. 2 e 47 para terminar o jogo. Portugal faz o primeiro. Uma jogada incrível de goleiro linha. Bem treinado. Goleiro linha da seleção portuguesa. Goleira linha. E aí ó. 2 e 2. O gol de empate. Esse resultado estava dando título. Para a seleção de Portugal. Estava dando título para a seleção portuguesa. Por ter a melhor campanha. Aí o Brasil brincou. Troca de passes. Até achar Ana Luíza. Sozinha na segunda trave. Para empurrar de letra para o gol. Ao estilo do futsal brasileiro. Vem aí. Camila Carelli. Já está bem Camilinha. Está tudo certo. Bom programa para você. Para todos. Está no ar. Está na área.